Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar pra vocês o meu real motivo que me fez tomar a decisão de começar dentro do mercado digital. Muitas pessoas se perguntam, poxa, por que o Pedro trabalha hoje dentro desse mercado digital, mas às vezes as pessoas não sabem um pouco da minha história, o que me levou realmente a tomar essa decisão de poder empreender nesse mercado. Antes de mais nada, pra quem não me conhece, eu me chamo Pedro, Pedro Souza, eu tenho 30 anos e hoje em dia eu sou empreendedor digital, vivo exclusivamente através da internet, é um prazer muito grande poder compartilhar algo de valor com você que me acompanha aqui. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva aqui no canal também, tá? E já deixa aquele like maroto, porque como eu disse, pelo menos você deixando o seu like, o próprio YouTube, de certa forma, ele retribui o nosso vídeo pra ajudar outras pessoas que possam realmente ter acesso a essa informação, tá bom? Então vamos ao que interessa, importante. No final do vídeo, pra quem permanecer nesse vídeo aqui até o final, eu vou deixar pra vocês um bônus, tá? Super incrível mesmo, que vai fazer uma diferença absurda na sua vida. Então não perde essa oportunidade. Então olha só, como que realmente eu conheci o mercado digital? Basicamente, antes de eu começar nesse mercado digital, eu já trabalhei em várias outras áreas. Eu sempre trabalhei assim, no mercado tradicional, já empreendi em outros negócios, mas assim, por último mesmo, antes de eu entrar de cabeça mesmo no mercado digital, eu empreendi no modelo de negócio do marketing de rede, marketing de relacionamento. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque assim, foi o meu primeiro modelo de negócio que eu tive acesso ao empreendedorismo. Por quê? Eu conheci o mercado de marketing de relacionamento em 2013. Então, considerando hoje no ano de 2021, são exatamente oito anos que eu conheço essa indústria e trabalhei por mais de quatro anos direto numa mesma companhia, aonde que eu tive a oportunidade de chegar no patamar de diamante. Na companhia, como se fala hoje dentro do marketing de rede, que é o famoso nível de diamante. Mas isso não é totalmente o caso que eu quero falar com vocês, mas faz sentido com exatamente a minha história dentro dessa indústria do marketing digital, tá? Então assim, o que me levou realmente a poder começar nesse mercado? Eu estava passando por um processo de vai e vem no meu negócio de marketing de rede. Então, estava gerando aquela inconstância de crescimento. Eu falei, cara, eu estou gastando meu tempo e energia para poder construir algo que fica nesse vai e vem crescente de resultado, volta de novo. E às vezes a empresa tinha suas mudanças e tudo mais, de certa forma, isso acontece dentro do marketing de relacionamento. Em várias empresas sempre, às vezes, acontece alguma mudança ou outra que, às vezes, influencia no próprio resultado do distribuidor. Então assim, é um modelo de negócio que super funciona, mas assim, de certa forma, no meu momento que eu estava vivendo, realmente estava assim, bem complicado. Eu falei, cara, eu preciso de realmente buscar novas fontes de renda e até mesmo buscar meios que pudesse realmente valer o meu tempo e o meu esforço. E foi quando um amigo meu, que se chama Davidson, um cara assim, eu sou muito grato por ele, porque foi ele que me deu a visão do mercado digital. Eu falei, Pedro, eu tenho que te apresentar esse negócio, cara, porque esse negócio está me dando uma excelente fonte de renda e eu, assim, não larguei de fazer o que eu faço, mas está me ajudando demais e eu quero falar contigo. Confesso que fui bastante resistente para poder ter acesso à informação, porque eu achava que era, assim, algo que se fosse uma pirâmide financeira, algo que fosse legal, que realmente eu iria afetar a vida das outras pessoas, mas eu não tinha certa visão mesmo de como funcionava. Acabou que, por tanta relutância minha, eu abria a minha visão para poder ouvir o que ele tinha para poder dizer. Então, depois que ele me falou, eu falei, cara, realmente esse negócio é bem interessante. Por que eu achei interessante? Porque eu percebi que era um negócio escalável, que eu poderia trabalhar tanto a partir de casa, perto do conforto da minha família mesmo, ou até mesmo tivesse a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas a única coisa que fazia total diferença é que eu poderia somente utilizar a internet, ter um celular, ter o meu computador. Só que, ainda assim, eu achava que, de certa forma, eu tinha que ter os equipamentos de última geração, com um padrão muito foda mesmo, mas, na verdade, não era isso que é o necessário, de certa forma. Mas, sim, a decisão de começar e fazer dar certo. Não para ver se daria certo. Mas aí que está o detalhe. Eu tentei fazer do meu jeito durante quatro meses. Porque, muitas das vezes, as pessoas que começam ou conhecem esse mercado, pensam assim, ah, não vou ter acesso a nenhum tipo de conhecimento, eu vou tentar fazer do meu jeito. E aí que está o detalhe. Que, às vezes, muitas das pessoas se frustram. E, graças a Deus, como dizer, eu não desisti em meio a tudo isso, porque eu poderia muito bem ter desistido e continuar vivendo a minha vida, fazendo outras coisas, mas não. Eu persisti e estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês esse conteúdo. Ou seja, o que aconteceu? Eu fiquei quatro meses tentando fazer do meu jeito, buscava conteúdo no YouTube, buscava conteúdos em blogs, pesquisava uma estratégia, outra estratégia, e nada de resultado. Eu falei, cara, mas não é possível, deve existir alguma mágica no meio desse rolê todo. Porque eu estou vendo que as pessoas estão tendo o resultado desse negócio, e eu mesmo não estou tendo o resultado. Por que será que eu estou fazendo de errado? E aí foi onde eu percebi que existe um método. Ou seja, existe uma direção correta para se construir algo lucrativo na internet. Ou seja, construir algo que realmente valesse o seu tempo e energia para que você pudesse pegar e fazer até dar certo. Mas da forma correta, se precisar de ficar quebrando a cabeça. E foi quando eu decidi realmente investir em conhecimento. Porque eu falei, cara, cansei de ficar quebrando a cabeça e vou fazer esse negócio agora dar certo, porque eu tenho uma direção. E foi quando eu decidi investir no meu conhecimento e onde o jogo virou. No quarto mês, quando eu decidi investir em conhecimento, no meu primeiro mês, já investindo no conhecimento, eu já fiz minha primeira venda. E de lá para cá, o meu resultado foi crescendo de forma gradativa. Lógico, tem meses que às vezes foram melhores, outros foram, às vezes, não tão agradáveis. Mas, assim, de certa forma, eu percebi que esse negócio não é só assim. Entendeu? Às vezes tem aquelas quedas, às vezes volta a crescer de novo, dá um pico. Mas o importante é que a consistência faz toda a diferença. Então, assim, de lá para cá, de fevereiro de 2018 para abril, foi quando eu tinha ficado praticamente sem vender nada. E depois de abril, foi onde eu tive minha primeira venda e as coisas foram crescendo de forma gradativa. Confesso também que, ainda assim, tentei fazer do meu jeito, mesmo com acesso ao conhecimento. Falei, não, cara, agora esse cara está falando que é doideira. Mas não, cara, realmente faz toda a diferença mesmo você pegar o conhecimento que você investe e realmente aprender o que a pessoa está te ensinando, entendeu? Então, assim, se o Proventura fizesse isso para você também, eu posso deixar aqui abaixo, nesse vídeo, o mesmo treinamento que eu tive acesso quando eu conheci esse mercado. Então, eu vou deixar aqui abaixo, se o caso fizesse isso para você. E é isso. Então, assim, depois que eu realmente comecei a aplicar as estratégias conforme eram ensinadas, eu fui realmente estruturando o meu negócio de forma gradativa. Conforme vocês podem ver, que tem meu canal no YouTube, eu tenho meu Instagram, que realmente também lá entrega bastante conteúdo. E nesse vídeo aqui, blog abaixo aqui, eu vou deixar para você ter acesso também ao meu link do meu Instagram. E para você poder me seguir lá, porque eu sempre deixo novas dicas, tanto no feed, lá nos stories, quiser tirar alguma dúvida também, manda suas dúvidas também, caso você tiver. Além daqui dos comentários do próprio canal do YouTube, deixa suas perguntas também lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, que eu estou sempre à disposição para poder te servir da melhor forma possível, beleza? Então, assim, realmente é um mercado que, hoje em dia, eu vejo que vale muito a pena investir. Lógico, você não precisa deixar de fazer o que você já faz. Você pode continuar trabalhando no seu negócio que você já trabalha. e pode desenvolver esse negócio em modelo em tempo parcial, tá? Cara, porque pensa só, só de você ter a oportunidade de você trabalhar a partir de casa, perto da sua família, acompanhar o crescimento dos seus filhos, ou até mesmo trabalhar de qualquer lugar que você estiver, isso é incrível. Eu falo por mim mesmo, porque eu viajei de mochilão durante um ano, cara. E foi, assim, uma experiência surreal de julho de 2019 até julho de 2020, que pra mim foi algo incrível. Eu tive a oportunidade de trabalhar justamente pela internet, além das outras coisas que eu fazia também na viagem, porque eu estava vivendo experiências incríveis. Eu posso falar pra você de coração aberto, vale muito a pena, e super recomendo mesmo, porque é um negócio totalmente escalável você ter a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar, cara. Isso é incrível. Você viver experiências, curtir os lugares onde você estiver, e ainda assim poder viver o melhor dessa terra. Porque, cara, de coração mesmo, eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, sabe? Comigo mesmo, que a vida é feita de experiências. Se você não viver experiências, cara, você vai passar a vida inteira só preocupado com o que as pessoas fizeram a seu respeito e não vai fazer nada, cara. Então, assim, ao invés de você ficar preocupado com o que as pessoas falam a seu respeito, viva a sua vida conforme os seus termos, sabe? Conforme o que você almeja pra tua vida. Seja você solteiro, casado, namoro, namorado ou namorada, não importa. A forma como você está hoje não influencia. O importante é a sua decisão de fazer algo diferente, buscar algo totalmente que faça diferença na sua vida mesmo. Não só na sua vida, mas a vida da sua família. Entendeu? Então, imagina assim, imagina se eu não tivesse tentado, imagina se eu não tivesse persistido. Realmente, hoje, não estaria vivendo esse mercado, mas graças a Deus, sou muito grato mesmo por essa oportunidade de fazer parte do modelo de negócio do marketing digital. Existem N formas de você trabalhar pela internet, tá? Pode ser que você, às vezes, tenha vergonha de poder gravar vídeo, às vezes não goste de aparecer porque você se encontra com uma pessoa que é tímida. Isso não é o problema. Existem vários meios de você trabalhar na internet sem sequer você aparecer na internet. E falando nisso, até nos próximos vídeos aqui do canal do YouTube, eu vou trazer conteúdo sobre esse assunto, de como trabalhar na internet sem aparecer, que é uma das formas que eu mais trabalho hoje em dia. Além de mostrar no meu rosto também. Não existe N maneiras e eu quero trazer esse tipo de conteúdo para vocês aqui. Então, assim, eu agradeço mesmo para você que ficou aqui até o final desse vídeo, tá? E como eu tinha falado, para você que ficasse até o final desse vídeo, aqui logo abaixo, na descrição, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar para você um e-book gratuito, tá? 100% gratuito, para você poder baixar e ter acesso a como realmente construir um negócio através da internet. Porque esse conteúdo desse material pode fazer total diferença para você e abrir bastante a sua visão sobre esse modelo de negócio que é o marketing digital. E lembre-se, tá? Que é um ponto super importante que eu quero falar com o Tico agora para você ficar com essa reflexão. Pense só, a partir desse ano agora de 2021, pegue a visão, tá? Se liga no que eu estou falando. Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. A escolha é sua. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você mesmo. e se fez sentido, cara, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe aqui abaixo nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, seja ele de forma positiva ou seja ele de forma negativa, tá? Porque, como disse, o seu comentário é de suma importância para mim e pode vir agregar bastante, tá? Eu estou aqui à sua disposição para poder te servir melhor e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. E lembre-se, eu amo viajar e você também merece, cara. Estamos juntos para poder compartilhar melhor com vocês aqui. Valeu!